Olá, tudo bem? Eu sou Natália Matos de Moraes, estudante do curso de Letras em Inglês da Unia Selve, Paulo Sarinópolis. E para o meu trabalho de mapa conceitual, eu resolvi fazer só. Então, fiz com uma entrevista semi-estruturada, dividi o mapa estrutural em quatro eixos, sendo o primeiro referente ao profissional da área e o local em que ele trabalha. O profissional escolhido para a entrevista foi o profissional João Alberto, professor de inglês de um curso livre aqui de Selenópolis, que trabalha há 11 anos já como professor de inglês e trabalhou dos níveis básicos até os mais avançados, englobando crianças, adolescentes e também adultos. A atuação dele sempre foi em cursos livres, ele atua nessa área desde o ano de 2012. Para o próximo eixo, que é o eixo sobre materiais, métodos e ferramentas que ele usa no trabalho dele, ele nos contou que a franquia em que ele trabalha tem como principal base o livro didático do professor, onde ele tem as perguntas já pré-determinadas e ele tem a liberdade também de adicionar perguntas gerais para os seus alunos. E também tem uma ferramenta da própria franquia em que ele tem o recurso audiovisual. Eles usam uma tela em que os alunos conseguem ver as situações do dia a dia e ele faz perguntas sobre o tema, tem muita repetição para que o aluno fixe o vocabulário e também a pronúncia. Também no eixo de materiais e métodos utilizados, quando perguntado se ele usou o recurso inovador em suas aulas, ele disse que sim, que no pós-pandemia a franquia em que ele trabalha começou a usar o sistema híbrido, que tem os alunos em sala de aula e também tem os alunos online. Então, com essa nova tecnologia, ele precisou, como até coloquei uma imagem, ele precisou saber adequar a metodologia que ele usava para interagir tanto com os alunos em sala como os alunos online e também a questão da interação entre esses dois alunos, dessas duas modalidades. Eles usam a ferramenta Zoom, que eles precisam ter câmeras boas, microfone que dê para todo mundo ouvir e eles conseguem espelhar a tela dessa ferramenta que eles usam da própria franquia. ele consegue transmitir a tela, a imagem, o áudio e os vídeos, né? Já no próximo eixo, no eixo 3, que a gente fala sobre competências e habilidades do professor, quando perguntado quais são as competências que ele acha que são importantes, ele falou da importância da fluência na língua inglesa e o manejo de classe. Inclusive, ele falou que é sempre desafiador um aluno aprender um novo idioma e que precisa de uma certa didática para lidar com isso e a fluência dá a liberdade dele ter mais segurança na hora de passar a matéria, a gramática em si. E ele falou muito também desse manejo de classe, de ter empatia e também manejo de lidar com a situação do dia a dia, né? Em sala e saber lidar com essa dinâmica de modalidade híbrida e também a modalidade presencial. Então, ainda nesse eixo, foi perguntado quais são as habilidades que ele considera o maior diferencial dele. Ele falou que para ele ser fluente na língua inglesa dá segurança na hora de ensinar e também que ele consegue ser paciente. Ele disse que a paciência para ele é muito importante, pois ele consegue aprender uma língua que não é fácil com alunos que têm dificuldades diferentes, dificuldades pessoais também que precisam ser atendidas de maneira empática. Já no quarto eixo, quando foi perguntado sobre... Ah, ainda no eixo de habilidades, foi perguntado para ele também de que forma o professor pode aplicar na rotina escolar o que preconiza a BNCC. E ele falou que na escola dele o que ele consegue enxergar de maneira muito clara é o planejamento curricular, que eles organizam o currículo alinhado com a BNCC, alinhando os objetivos de aprendizagem para cada ano, o ciclo. No caso deles, ele fala que é semestral, né? O planejamento contempla as competências e habilidades que estão previstas na BNCC. A seleção de conteúdos, eles também dizem que eles levam em conta... Eles levam como base a BNCC, eles selecionam os conteúdos abordados em sala de aula e os conhecimentos essenciais e relevantes para o desenvolvimento desses alunos, respeitando a sequência e a progressão do BNCC. A metodologia ativa. Os professores, eles devem utilizar metodologias ativas no ensino, com as aprendizagens baseadas em projetos de resolução de problemas, trabalho em equipe e uso de tecnologias educacionais. E permitem que os alunos sejam protagonistas da sua própria aprendizagem, de acordo com como é previsto pela BNCC. E, por fim, a contextualização e diversificação. Ele diz que é o que mais claro para ele, nessa metodologia que eles usam, é que eles conseguem contextualizar os conteúdos com as situações do cotidiano dos próprios alunos. E aí eles conseguem diversificar as estratégias e recursos utilizados, considerando a diversidade de estilos de aprendizagem e a necessidade de cada aluno. Com relação ao último eixo, que é perspectiva para o futuro, de uma maneira geral, foi perguntado para ele quais são as características de um futuro cenário da educação. E ele falou que o que ele percebe com essa mudança que vem acontecendo, principalmente pós-pandemia, é que vai ser muito mais comum os cursos online, né? Porque as aulas virtuais e os recursos digitais são cada vez mais comuns e evoluindo. Isso permite que os alunos estudem de forma flexível e fora de ambientes tradicionais de educação, que é a sala de aula. E ele falou que ele acha que vai acontecer muito, já vem acontecendo e vai ficar muito mais frequente futuramente, é a aprendizagem personalizada. Porque é muito comum a gente perceber no dia a dia de sala de aula, de acordo com o professor, que não existe um padrão de educação, que a gente precisa ser flexíveis, porque as pessoas aprendem em velocidades, rítmios diferentes, de maneiras diferentes. E ele acredita que isso vai ser abordado com mais delicadeza futuramente, com mais cuidado. Então, ele acredita que plataformas digitais, inteligência artificial e análise de dados vão ajudar os educadores a personalizar o ensino de acordo com as habilidades, os interesses e o estilo de aprendizagem de cada aluno. E ele acredita também que a questão de políticas e a tecnologia vai ajudar os educadores a moldarem esse novo sistema de educar. E, por fim, foi perguntado para ele, no quarto eixo também, sobre o pessoal, né? Quais são as perspectivas de futuro dele? Então, ele diz que ele gostaria de se tornar professor de rede estadual e também um professor de referência. Como que ele vai... ele acredita que ele gostaria de ser esse profissional de referência? Ele queria focar em um ensino mais inclusivo, respeitando as diferentes formas de pensar, aprender e enxergar o mundo. Pois ele acredita que quando o aluno entende que o objetivo do professor é fazer com que os alunos cresçam como profissionais e pessoas, ele precisa dar esse suporte individualizado para criar um ambiente seguro e estimulante de aprendizagem. E essa foi a entrevista. Foi muito interessante para mim, como estudante, ver como um profissional se porta em sala de aula com os alunos. E acredito que a vivência dele vai ser muito útil para eu ter uma noção de como vai ser o meu futuro profissional. Muito obrigada. Obrigada.